Olá, Curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Sabemos que a Lua é cheia de mistérios, fenômenos incríveis e que nos levam à pergunta de como acontece, como é possível. O nosso sistema solar, o nosso universo é maravilhoso e foi incrivelmente milimetricamente formado. Tudo é perfeito em seu devido lugar. E com a Lua, não é diferente. Ela tem suas funções totalmente voltadas para o planeta Terra, trazendo consigo lindos e atraentes fenômenos aos nossos olhos. Mas quais são esses fenômenos? Fique conosco ao longo desse vídeo e você saberá quais e como se formam cada um deles. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe seu like, seu comentário e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Super Lua A Super Lua pode ser considerada até um pouco comum, porque é mais propício de vermos esse fenômeno com mais frequência do que alguns outros. Mas é considerado um fenômeno incrível do nosso satélite lunar. A Super Lua acontece quando o satélite natural está mais próximo da Terra e coincide com a fase da Lua cheia, por isso fica tão grande em determinados pontos do planeta. Esse fenômeno acontece porque a órbita da Lua em torno da Terra é elíptica. Mas o que é elíptica? Uma órbita elíptica é um pequeno corpo no espaço orbitando num círculo oval um outro maior. No caso da Lua, que é um corpo pequeno, orbitando o nosso planeta, que é um corpo celeste muito maior que ela. Ela é vista por nós em 15% maior que o normal e com 30% a mais de luminosidade. A distância média da Lua em relação à Terra é de 384 mil quilômetros. Mas quando se encontra no ponto mais próximo do planeta, o que é chamado de Perigeu, ela fica a uma distância de 357 mil quilômetros. E quando fica no ponto mais distante da Terra, conhecido como Apogeu, esta fica a uma distância de 405 mil quilômetros. Em 1948, foi registrado a maior proximidade da Lua na Terra. O mesmo aconteceu em 14 de novembro de 2016. E a outra maior proximidade dela acontecerá em 2034, segundo astrólogos. A superlua aconteceu esse ano no dia 9 de março, no dia 8 de abril e acontecerá no dia 27 de abril de 2021. Lua Azul Quando falamos em Lua Azul, logo pensamos que realmente a cor da Lua será azul, né? Mas na verdade não se refere diretamente à cor do nosso satélite natural, e sim a uma segunda Lua cheia que ocorre no mesmo mês. Pode sim haver um brilho azulado, por conta das condições atmosféricas. Mas devido à relação entre o tempo da Lua cheia e a Lua Azul, que é de 29,5 dias, é possível observar esse fenômeno somente a cada dois anos ou dois anos e meio. Isso depende. Outro motivo da ocorrência desse fenômeno é o mês terrestre, que é de 30,5 dias. Já o da Lua, como eu disse, é de 29,5 dias. A Lua Azul Lua Azul Lua Azul Também conhecida como o eclipse lunar, a Lua de Sangue é um dos fenômenos astronômicos mais incríveis que podemos observar a olho nu. O fato desse fenômeno ser chamado de Lua de Sangue não é porque a Lua sangra, mas sim pela sua coloração avermelhada. O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão em um perfeito alinhamento. O planeta encontra-se no meio do Sol e da Lua. No ponto de vista do Sol, a Lua é ocultada pela Terra. Os raios solares não chegam suficientemente até o nosso satélite natural. A Terra produz uma sombra que se projeta na Lua, o que faz com que ela se escureça. Mas um pouco dos raios solares passam pela atmosfera terrestre e chegam até a Lua, dando essa cor. O Sol emite luzes de todas as cores. Mas quando o nosso satélite lunar está próximo da Terra, são as cores de baixa frequência que atingem ela. No caso, o vermelho, que se reflete na atmosfera do planeta e chegam até a Lua. Apenas uma porcentagem da cor vermelha chega até a Lua. Por isso, muitas das vezes não vemos a Lua vermelha, e sim mais para um alaranjado escuro. Coincidentemente, esse fenômeno pode acontecer juntamente com o fenômeno da Super Lua. O que resulta em uma Lua gigante é toda vermelha ou laranjada. Lua negra Esse fenômeno é um momento de total escuridão lunar. A Lua negra funciona como uma subfase de transição entre a Lua minguante e a Lua nova. A Lua negra tem vários significados. Ela é usada para designar uma segunda Lua nova em um mês, no qual o lado escuro da Lua fica iluminado. E o lado que geralmente fica iluminado, mas na verdade está escuro, fica virado para nós. Nos últimos três dias da fase minguante da Lua, ainda é possível ver sua luminosidade. Mas depois disso, a Lua se torna negra, antecedendo uma Lua nova que está por vir. E é fato de que não veremos esse fenômeno, já que o Sol refletirá os seus raios no lado oposto da Lua. E a parte escura estará virada para o nosso planeta, sendo semelhante à Lua nova, que não aparece no céu em nenhum momento. Lembrando que a Lua negra não é uma fase igual à Lua nova. Ela acontece a cada dois ou três anos e é um fenômeno oposto ao da Lua azul. Lua rosa Nesta terça-feira que se passou, dia 7 de abril de 2020, aconteceu o fenômeno da Lua rosa, que é semelhante ao da Lua azul, que atinge o ponto mais próximo da Terra, conhecido como perigeu. E não tem nada a ver com a cor que será visível no nosso satélite lunar. Mas sim quando chegamos nesses dias, as flores de silvestres, creeping flocks, nascem nos campos dos Estados Unidos. Eles estão entrando na primavera. E a maioria dos campos lá ficam todos rosados. Por isso da Lua rosa. O que torna uma paisagem linda ver a Lua em meio aos campos de flores rosados. E sim, a Lua pode ter uma cor rosada. Mas o nome desse fenômeno, Lua rosa, não tem nada a ver com a cor dela em si. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, para que todos possam ver e ficarem por dentro de novos conteúdos aqui do canal. Até a próxima curiosos, tchau!